Senhoras e senhores deputados, estou acompanhando, senhor presidente, com muito interesse, com todo zelo e dedicação, um fato que alcança o Estado de São Paulo e o Distrito Federal. Algo que merece assustar qualquer cidadão que pelo menos tenha o mínimo de zelo por aquilo que se chama a coisa pública. Não quero, na abordagem que vou fazer, não quero me envolver na luta PT-PSDB. Não quero sequer me manifestar sobre o mérito do fato. Faço uma abordagem para, pelo menos, denunciar um outro aspecto da questão que, para mim, tem grande relevância. Há, no CAD, uma investigação que trata de um conluio entre grandes empresas e o poder público de São Paulo e do Distrito Federal, em determinado período, para o desvio de recursos públicos nas questões ligadas ao metrô, à construção do metrô e também de vias férreis de trens urbanos. O CAD investiga. E o que chamou a minha atenção? uma empresa multinacional que trata ou que tem na sua holding muitas subsidiárias tratando de equipamentos de equipamentos hospitalares, tratando de ferrovias, construções, é um campo amplo onde encontramos a empresa Simens. Simens. E a investigação feita pelo CAD resulta de denúncia feita pela própria Simens. Mas, ao fazer as denúncias, a Simens procura se eximir de responsabilidade. Ela busca, com a denúncia, com as provas que está oferecendo, ela busca, pelo menos, ser premiada de modo a não ser alcançada pelas penalidades. Para os criminosos comuns, para as quadrilhas distantes do poder econômico, a expressão é delação premiada. Mas, no caso da Simens, a diplomacia encontra palavras. Eu me lembro que uma revista famosa, Richard's Digest, tinha uma sessão que falava, enriqueça o seu vocabulário. Ao invés de delação premiada, a Simens fez com o CAD o que chamou de acordo de leniência. Leniência. Isto é, em face das provas que estou oferecendo, não serei alcançada pelas penalidades. Leniência. Leniência. Isto é, a administração pública vai ter que ser leniente, permissiva. É só buscar nos dicionários os sinônimos de leniência. Mas, nesse caso, a Simens, pelo menos, confessa ter participado de um coluio, uma quadrilha de corruptores para fraudar a licitação. Ela confessa. Então, hoje, nós podemos dizer, pelo menos a priori, que a Simens é uma corruptora, confessa. Mas, a Simens corrompeu, conforme confessou, que a Simens é uma pessoa jurídica. Ela corrompeu através de um ou outro dos seus quadros. Este acordo de leniência exclui a responsabilidade criminal dos funcionários da Simens ou quem corrompeu em seu nome sob o seu patrocínio, que são milhões e milhões. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a Simens, corruptora confessa, também tem vários contratos públicos, principalmente na área de equipamentos hospitalares. Mas, hoje, estando eu acompanhando esses cabrosos, no caso, pego o jornal do Globo e encontro esta preciosidade, senhor presidente. Rio+, um ano depois, o balanço da conferência e seu legado para a sociedade. Em primeiro lugar, a Rio+, não representou e não deixou nenhum legado, porque as grandes potências não subscrevem os principais tratados em relação à preservação da terra, à preservação ambiental. O desenvolvimento sustentável não assinam o tratado de Quioto, em vários. Então, a Rio+, 20, 20 anos depois da Eco 92, a Rio+, foi a confirmação de que o desrespeito o desrespeito ao meio ambiente é patrocinado pelas próprias potências hegemônicas. Aliás, o presidente da Bolívia, Evo Morales, disse, ou morre o capitalismo ou morre a terra. Os países capitalistas, a começar pelos Estados Unidos, não respeitam o meio ambiente. Mas vejo aqui que quem patrocina o evento é a Simens. como homens públicos, ou como pessoas minimamente representativas, ou pessoas que querem preservar a sua dignidade, a sua honra, preservar a sua idoneidade, elas podem participar de um evento patrocinado pela Simens. Se a Simens é uma corruptora, confessa. Está aqui como participantes a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, o deputado secretário estadual do Meio Ambiente, Carlos Mink, o senhor Sérgio Bessiman, economista, Rosa Alegria, vice-presidente do Núcleo de Estudos do Futuro de São Paulo. Estado onde recai a denúncia de corrupção, com a participação confessa da Simens. e Agostinho Vieira, jornalista, mediador do debate. Quando vejo aqui a ministra do Meio Ambiente, e olho aqui no plenário, deputado Gilberto Balmares, não posso deixar de mandar ao deputado Edson Santos, o meu abraço de solidariedade, na luta que estão travando, deputado Gilberto Palmares e Edson Santos, na defesa dos moradores históricos, tradicionais, do horto florestal. Na questão do horto, presidente, nós temos algo extremamente inusitado. Enquanto os moradores tradicionais do horto vão sendo perseguidos, há uma decisão judicial que preserva algumas mansões nas imediações do horto, e a decisão judicial diz que a demolição das casas de ricos, milionários, a demolição causaria um prejuízo ambiental muito maior do que a preservação das próprias casas. Pois não, deputado Gilberto Palmares? Deputado Paulo Ramos, eu quero saudar a V. Exª pelo mérito da fala, pela preocupação com essa questão de grandes empresas, empresas multinacionais como a Simas, que ganham grandes contratos através de esquemas fraudulentos, corruptos, aliás, se critica com razão, ocupantes de funções políticas que lesam o patrimônio público, mas o outro lado da moeda tem que igualmente ser perseguido, que é as grandes empreiteiras, as grandes empresas, que oferem enormes lucros em esquemas fraudulentos. Mas eu queria saudar a V. Exª para, no meio desse debate, não esquecer da enorme solidariedade que precisam os moradores do horto, que moram algumas famílias lá há mais de 100 anos, que ajudaram a preservar esse espaço e que estão lutando sobre enorme cerco da mídia, inclusive do sistema globo, lutando pelo sagrado direito à moradia. E quando se abate a questão do meio ambiente, eu lamento que figuras historicamente ligadas à chamada luta ambiental, como o Sr. Liste Vieira, ex-presidente do Ardinho Botânico, na realidade tenha funcionado como inimigo do povo, inimigo de famílias humildes, e tenha estado à frente dessa luta para tentar sonegar, derrubar o direito à moradia da população do horto. Então eu queria saudar a V. Exª pela lembrança. Agradeço a V. Exª uma parte e, obviamente, não só a V. Exª, o deputado federal Edson Santos, como também os moradores do horto, todos contam com a minha solidariedade e o meu desejo íntimo de que os direitos sejam preservados e aqueles que verdadeiramente preservaram o horto florestal continuem lá com suas residências. Mas quero voltar, Sr. Presidente, para concluir dizendo a Siemens, multinacional alemã, confessou, junto com a outra francesa, Alstom, com os representantes de governos estaduais, ela confessou, denunciou, apresentou provas da formação de uma quadrilha. Eu não vou chamar de cartel, de consórcio. A formação de uma quadrilha para superfaturar e fraudar as licitações para a construção de metrô e de linhas de trens urbanos em São Paulo e no Distrito Federal. Desvio de recurso público, mas faz cinicamente o chamado acordo de leniência. Então, Sr. Presidente, eu não posso imaginar, estando hoje, parcela da população atenta, se mobilizando para denunciar, para enfrentar, para resistir. Eu não posso imaginar que este evento previsto para segunda-feira, 12 de agosto, de nove às doze horas, no Índice Sor Guanabara, na Avenida Presidente Vargas 392, que este evento possa acontecer sem que haja na porta do hotel uma manifestação de repúdio. Porque a Simens patrocina este evento buscando quais benefícios? Como uma empresa que confessa ser corruptora pode patrocinar um evento público na defesa do meio ambiente? Então, Sr. Presidente, eu vejo esta tribuna para manifestar não a minha surpresa, mas a minha indignação com o fato da confessa corruptora Simens que tem um acordo de leniência para não ser alcançada, que ela possa estar no Estado do Rio de Janeiro patrocinando um evento para contar com a participação de uma ministra de Estado e de um secretário de Estado. Que pessoas do setor privado compareçam não tenho nada a falamentar. Mas representantes do poder público, representantes do governo federal e do governo estadual, o comparecimento também representa uma forma de cumplicidade. a Simens perdeu a autoridade moral mesmo com o acordo de leniência para participar de qualquer evento público ou para participar de qualquer licitação. Seria o caso de dizer fora com a corruptora confessa Simens e que seus representantes com os demais das outras empresas, com os representantes do setor público em São Paulo e em Brasília, recolhidas as provas, que eles possam ser criminalizados e que esse acordo de leniência seja repudiado por imoral, por abusivo, por insultuoso. Fora com a Simens, senhor presidente, e fora com seus cúmplices.